Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, iniciando mais um podcast do N.A., trazendo hoje aqui para compartilhar as ideias e as inovações do mundo da mecanização agrícola, Fernando Figueiredo, que é gerente comercial do segmento agrícola da Iamar América do Sul. Obrigado pela presença, Fernando. Eu que agradeço, Fred, é um prazer estar aqui com você, representando a Iamar. Obrigado pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho do que eu mais gosto de fazer, falar do mercado agrícola. Vamos falar um pouquinho. E a gente vem acompanhando esse mercado há mais de 20 anos e já tínhamos observado a presença da Iamar em muitas feiras, em muitos eventos, inclusive em muitas fazendas. Mas a Iamar tem uma história diferente no mercado, né? Chegou, saiu, voltou, compartilhou e agora volta até a marca Iamar. Então eu queria que primeiro, nesse podcast, que você contasse essa história da Iamar no país. A Iamar está no Brasil desde 1957, né? Ela começou em São Paulo, na companhia Iamar de motores. Depois nós fundamos em Indaiatuba. Na verdade, essa fábrica, ela foi a primeira fábrica da Iamar fora do Japão, né? A Iamar, na época, a Iamar do Brasil ainda, né? Então nós viemos para Indaiatuba, começamos em 1965, na fabricação de motores, né? A partir de 88, a Iamar, ela começou a fabricar tratores, quatro rodas aqui no Brasil. Eu quero fazer uma pausa, então, nessa história. Vamos lá. Vamos começar, então, diferente. A Iamar, uma empresa japonesa de máquinas agrícolas ou de outros segmentos? Como é que surge a Iamar? Isso. Na verdade, a Iamar, ela surgiu com o nosso fundador, o Maguki Chamaoka. Ele, na verdade, ele foi o descobridor do motor de pequeno porte a diesel, né? Antigamente, ele conseguiu projetar o primeiro motor a diesel de pequeno porte, porque antigamente, com o Rudolf Diesel, se existiam motores muito grandes, então não se dava para mecanizar, né? Usar o motor numa mecanização, né? Agrícola, por exemplo. Então ele fez o motor de pequeno porte. Então a Iamar, o DNA da Iamar, hoje, são de motores. A fabricação de motores começou lá em 1912. A Iamar é uma empresa centenária, né? Ela tem 112, 110 anos hoje, né? Então ela, desde aquela época, ela vem produzindo motores a diesel, né? Então ela veio com esses motores e depois, lógico, a empresa japonesa, ela acaba diversificando os negócios, né? Então hoje ela tem o segmento de construção civil, segmento agrícola, marítimo, né? Que ela possui. Hoje, 90% dos veleiros, por exemplo, utilizam o motor Iamar no Brasil, né? Se você for lá buscar um motor, um veleiro para comprar, provavelmente 90% de chance de ser o motor Iamar para a manobra, né? Então ela é muito forte nesse segmento também. Motores estacionários, motores em Iamar, o que que é isso? Nós fornecemos para algumas empresas. Então hoje tem vários concorrentes Iamar que utilizam o motor Iamar, né? Então pela qualidade do motor. Então a Iamar, ela originariamente, ela veio com motores. Então hoje no Brasil nós atuamos com o mercado agrícola, construção civil, motores, grupos geradores, ar-condicionado, o sistema de cogeração de energia, né? Ar-condicionado a gás, né? Para grandes instalações, academias, aquela coisa toda, e fornecemos motores para os nossos parceiros. Então existem hoje fabricantes agrícolas, fabricantes de construção civil que utilizam, se utilizam os motores Iamar, né? Então veio dessa história. Em 1988 ela quis montar os próprios tratores aqui no Brasil, né? Ela já tinha esse know-how no Japão, começou a montar esse trator aqui no Brasil. Nós ficamos aí de 88 até 2001 com a marca Iamar de tratores no Brasil. Depois nós passamos o controle da Oa e a fabricação desses motores para uma empresa do Rio Grande do Sul que começou, continuou com a marca Iamar, né? Com royalties da Iamar, então ela continua a fabricar. E em 2017, final de 2017, a Iamar foi até a Índia, fez uma parceria na Índia, comprou 30% das ações da terceira maior produtora de tratores da Índia e começou a trazer esses tratores a partir de 2008 para o Brasil, né? Então 2018 foi uma virada novamente. Então nós retomamos, na verdade nunca sumiu a marca Iamar, né? A marca Iamar sempre existiu. Então muita gente sabe que a marca Iamar existiu. Existe até hoje. Então nós fizemos essa virada, né? Hoje a Iamar é independente, né? Ela fabrica os tratores e a Iamar Solis, né? Isso desde 2018. Graças a Deus nós tivemos um sucesso muito grande na venda das máquinas agrícolas. Agora em março nós vamos completar 10 mil máquinas vendidas desde 2018 para cá. Então foi um salto bastante grande. Hoje a Iamar ela possui 7% de market share, né? No Brasil. Isso nós começamos lá atrás vendendo 40 tratores no ano, né? E hoje nós vamos fechar o ano com 4 mil tratores vendidos, né? Então é um número bastante expressivo. Isso na área agrícola, né? Então hoje também nós estamos utilizando máquinas de construção civil para a aplicação agrícola, enterraciamento de café e uma série de outras coisas. Então a Iamar traz soluções, né? Para o agricultor, soluções para a pessoa. Inclusive o nosso lema lá é um futuro sustentável, né? A Iamar trabalha para que isso seja usado lá na frente, né? Não só explorar, mas sim trazer de volta, trazer benefício para as pessoas, né? Então até está no nosso escopo lá para todos os amanhãs, né? Então esse é o lema da Iamar, né? A nossa... Até a gente brinca que a ideia da Iamar é produzir um motor que o ar saia tão limpo quanto entrou, né? Essa é a busca de qualquer empresa, né? Então é uma empresa muito preocupada com isso, muito preocupada com a sustentabilidade, muito preocupada com o futuro e a gente traz isso para os nossos equipamentos, né? Então essa é o DNA da Iamar aí, a história da Iamar um pouquinho. Bom, como eu disse, né? Nós já tínhamos observado a Iamar tanto em feiras como nas fazendas, justamente porque a Iamar já esteve no Brasil com marca forte, depois ela se... foi uma parceria com outras marcas e agora volta muito forte. Iamar Solis, é assim? Isso, Iamar Solis. Qual é o tamanho do portfólio hoje que vocês oferecem? Qual é as potências e quais as características principais que o cliente tem em satisfação quando adquire um trator Iamar? É, na verdade o DNA da Iamar sempre foi e é o pequeno e médio agricultor, né? Então nós possuímos tratores aí a partir de 26 cavalos, né? Que é o Solis 26, hoje que é um sucesso de vendas do Brasil todo, que ele serve desde o primeiro trator até o trator para aquele produtor que tem uma rua estreita de café e precisa de um trator pequeno para passar, né? Até 90 cavalos, né? E dentro desse portfólio, a gente destaca um lançamento que nós tivemos esse ano, que é chamado o YM347. É um trator que foi feito, ele foi criado para o mercado cafeiro. O mercado cafeiro hoje, ele é muito importante para a Iamar, ele representa em torno de 25 a 30% dos nossos tratores, eles são voltados muito ao mercado cafeiro, né? E também para outros mercados, mas o Solis 26, o YM347 nasceu especificamente para o mercado cafeiro e está indo agora para outros mercados também, com mudança de rodados e tal, etc. E é o primeiro trator, por exemplo, esse YM347 que vem com um rastreador de fábrica. Então, é um pequeno trator, o pequeno produtor rural com um trator de menos de 50 cavalos consegue rastrear ou fazer uma cerca eletrônica com o trator e isso já vem instalado de fábrica do trator, né? Passamos para uns 60 cavalos, 75 cavalos, 80 e 90, né? Um destaque que eu dou são os tratores estreitos da Iamar, que a gente chama de Nero, né? A linha Nero da Iamar de 75 e 80 cavalos, então eles são tratores ideais, por exemplo, para puxar uma colhedora de café, né? Que necessita de um trator de maior potência e que tem um baixo consumo de combustível, né? Então, nós tivemos a oportunidade de mostrar, então hoje o sucesso das vendas da Iamar, o sucesso do negócio da Iamar é o baixo consumo de combustível. Isso está ligado à sustentabilidade, a Iamar nunca ia ter um equipamento que estivesse jogando combustível para fora ou fazendo uma coisa inadequada. Por exemplo, hoje nós não temos um trator que trabalha em alagado, né? Só o YM347 consegue fazer isso hoje. Mas por que eu não tenho trator de 75, 80 e 90? E o motivo é muito simples, né? Existe a possibilidade de contaminação de solo, né? Eu preciso fazer melhorias antes de soltar um trator, né? Em áreas de arroz, por exemplo, em áreas alagadas, a Iamar, ela tem sempre 100% de certeza que ela não vai contaminar um solo, que ela não vai contaminar o consumidor final ou aquele que vai comprar o arroz lá. Então, às vezes, nós sabemos que não vai acontecer, mas a Iamar, ela não, ela precisa ter 100% de certeza, então ela não vai lançar nenhum produto que faça qualquer, que agrida qualquer meio ambiente ou agrida o consumidor final, no sentido de trazer benefícios para a saúde dele, né? Então, é essa importância hoje do nosso portfólio. Então, ele vai de 26 cavalos a 90 cavalos e passando aí para os mais diversos modelos para atender, né? As mais diversas funcionalidades. É, a exigência hoje do mercado são tratores cabinados, né? Porque por exigência ambiental, né? Por segurança do operador e pelo conforto também, né? Como é que vocês trabalham nessas características? Isso, nós temos, exatamente, nós temos hoje a nossa linha de tratores cabinados, todas as, todos os nossos tratores é possível ser feito o trator cabinado desde o 26 até o 90 cavalos, né? O 26 a gente faz como parceiro, mas o 75 e o 90 cavalos, eles são cabinados de fábrica, tanto eles na versão normal quanto na versão estreita, né? Vamos lançar também o YM já cabinado, né? Que o próximo lançamento nosso vai ser um YM cabinado. Então, nós já estamos trabalhando com isso, né? Nós já estamos nos preparando para isso, lembrando que, eu acho que é importante lembrar para o produtor rural, a cabine não o protege 100%, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, não dispensa o uso de EPI, né? Então, isso eu costumo dizer para o meu pessoal de engenharia, a gente tem, trabalha na questão da filtragem, uma série de coisas que a gente vai trabalhar, mas nunca 100%. Isso é recomendado, inclusive, né? Pelo Ministério de Saúde, aquela coisa toda, né? Mas nós temos a, eu acho que a vantagem da cabine hoje é, principalmente, o conforto, né? O conforto para o operador, o conforto para quem está trabalhando, passando o dia todo ali dentro, seja frio, seja sol, seja chovendo, né? Então, o produtor rural está sempre ali, né? E a gente sabe que um trator desse, num cafezal daqueles lá do sul de Minas, chega no inverno, a coisa pega, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito complicado, muita poeira, por exemplo, não tem local que não vá encher de poeira, que não vá, muita gente planta braquiária, por exemplo, no meio do café, então, precisa fazer uma roçagem, aquilo lá é terrível, né? Até mesmo para a própria máquina, é em local adensado, então, a importância da cabine é fundamental hoje, o conforto da operação, né? Muito bem, você comentou, então, desse retorno da Yammer ao mercado a partir de 2018 e já alcançando números bastante importantes em termos de vendas, né? Qual é o principal segmento que vocês atuam hoje que está trazendo esse reflexo de satisfação aí do produtor em eficiência operacional? É, hoje nosso trator atende a todo tipo de cultivo, vamos dizer assim, né? Uma pecuária a gente atende bem com o nosso portfólio de tratores e o café. O café, eu acho que hoje, café e uva, né? Café hoje é um dos principais mercados que nós temos, né? Nós possuímos hoje, a Yammer hoje, ela possui 57 concessionários espalhados pelo Brasil, né? Sendo que 14 concessionários ficam no norte de Minas, na região sul de Minas, desculpa, né? Que é a região voltada para o café, né? Então, é um mercado bastante importante, né? A nossa participação em feiras voltadas para o café também, em eventos voltados para o café. Então, hoje o café representa muito para a gente dentro do nosso portfólio. Na região sul, por exemplo, o trator 26 cavalos, na uva, né? Nós temos uma boa participação disso, que é um trator pequeno, adequado para o segmento. Então, são esses os nossos principais pontos, os nossos principais atendimentos aí que a gente faz. Cara, e é incrível, né? Porque exatamente esse mercado, a gente pensa no mercado de máquinas agrícolas brasileiro, um mercado altamente concorrido, a agricultura brasileira gigantesca, né? Produtores com mais de 500 mil hectares, grandes grupos de fazendas, utilizando aqueles tratores enormes, né? 500 cavalos, 400 cavalos. Mas se a gente for analisar, o grande mercado de máquinas agrícolas do Brasil está nessa faixa entre 50 e 110, 120 cavalos, né? Ali é uma briga boa, né, Fernando? Então, todo mundo quer esse mercado, né? É um mercado que faz share. Um trator de 26 cavalos, é um trator que faz share, por exemplo, mas é um mercado bastante competitivo, né? Mas é o tal negócio, né? A gente pensa muito em estatística, o japonês pensa muito dessa forma. Quando eu recebi o projeto Yammer, o que eles me passaram? Olha, é muito mais fácil. O que é mais fácil? Eu entrar num mercado que tem uma alta, né? Um alto consumo pra ter, se eu fizer mil tratores no ano, eu tenho ali 1% de share. Se eu for pro mercado do pequenininho, né? Pra mim vender mil tratores, eu tenho que ter 50% de share, né? Ou se eu for no muito grande, pra mim vender mil tratores, eu tenho que ter 50, 60% de share, né? Então, 30, 40, né? Não me recordo o número correto. Mas é uma questão estratégica também, né? É um mercado bastante concorrido? É um mercado bastante concorrido? Mas a gente consegue, com o nosso produto, com a qualidade do nosso produto, entrar nesse mercado. É isso que é o importante, né? É o que nós tratamos. Hoje, o nosso maior patrimônio, né? A rede de concessionários. Então, nós temos 57 pontos de venda, nós vamos chegar a 62 até março. Em quantos estados vocês estão? Hoje, nós não estamos em três estados só, né? O resto, nós temos a cobertura total, né? Então, por exemplo, agora estamos com cinco concessionárias no Paraná, vamos abrir cinco concessionárias no Paraná, já temos duas funcionando, né? E três aí até nos próximos um ano e meio, né? Rio Grande do Sul, nós temos, Santa Catarina, nós temos Santa Catarina, nós temos oito concessionárias, né? Rio de Janeiro, hoje Rio de Janeiro, se a gente falar em share, né? Nós temos 25% do mercado do Rio de Janeiro, né? Com uma concessionária, né? Então, o número de tratores que se vendem no Rio de Janeiro e olhar o que a nossa concessionária consegue vender, né? A nossa participação no Estado é bem elevada, né? Então, eu vejo assim, a força do concessionário, né? Essa capilarização da rede de concessionários, né? Isso que dá força para a marca. Então, hoje, o nosso maior patrimônio é a rede de concessionários, né? Nós acreditamos muito na rede de concessionários. Eu até brinco, né? As concessionárias, um concessionário me chegou um dia e me disse, ah, vocês precisam me ajudar. Eu falei, não, aqui nós não somos instituição de caridade, é business, né? São negócios, né? Exatamente. E outra coisa é o ganha-ganha. O cliente tem que ganhar, você tem que ganhar, a Yammer tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar, né? É o ganha-ganha, né? Então, é essa a nossa filosofia, né? Então, a gente, eu costumo dizer, a gente não ajuda a concessionária, a gente fortalece ele, né? O cliente, ele confia na marca e confia na máquina, antes de mais nada, né? Exatamente. E a marca Yammer, ela é muito forte nesse sentido, né? Exatamente. A qualidade do produto japonês, ela é reconhecida, né? Então, você vê aí pelos números de fabricantes de automóveis, né? Os carros mais vendidos são de origem japonesa, né? Então, isso é, de fato, a qualidade que eles empregam no produto, é a preocupação que eles têm na ponta com o cliente, a preocupação com o cliente. Nós temos um sistema dentro da Yammer, chamado Mago Coro, onde a fábrica vai visitar o cliente, para ver a satisfação do cliente, né? Nós vamos lá ouvir o cliente, né? O que está acontecendo? Onde nós precisamos melhorar? O que nós precisamos fazer? Então, isso nos ajuda, nos dá um feedback muito bom, né? A nossa engenharia trabalha com isso. Então, a gente consegue atender o cliente, o nosso cliente, da melhor maneira possível, né? Então, o foco é o cliente, né? Trabalhar para o cliente final, né? Com o apoio da concessionária, que precisa de uma pós-venda de excelência, precisa de uma pós-venda de qualidade, precisa ter peça de reposição para poder substituir, porque máquina quebra, né? Qualquer máquina está sujeita a quebrar. Mas o importante é o pós-venda, né? Eu acho que isso é o nosso pilar, né? A prestação de serviço no pós-venda. Estar sempre muito próximo do cliente, isso é muito importante. Exatamente, exatamente. Então, esse sucesso da Yammer, a gente dá isso, né? A nossa simplicidade. Porque fazer o arroz e feijão bem feito todo dia, que é difícil, né, Fred? Sim. Fazer aquela coisa com a excelência, né? O arroz e feijão da nossa mãe não tem melhor. Então, é isso que nós temos que fazer. O arroz e feijão bem feito todo dia. Então, o que é? Buscar a excelência para fazer o melhor todo dia para o nosso cliente. E a Yammer, sendo especialista na fabricação de motores, como é que vocês estão analisando, né, a tendência do futuro para combustíveis alternativos? Então, hoje a Yammer, ela já tem algumas, por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos funcionando motores a gás, né? A gás natural, né? Inclusive, o nosso ar-condicionado do nosso escritório, ele é movido a gás, né? Então, é um escritório gigante movido a gás, né? O nosso ar-condicionado. Então, a Yammer, sim, está buscando a questão de classificação tier, tier 5, euro 5, aquela coisa toda, tier 4. Então, isso nós já estamos na vanguarda disso. Então, a Yammer, ela é uma empresa que ela está na vanguarda. Como eu disse, ela busca fazer com que o ar saia tão limpo quanto entrou, né? Então, a gente está buscando combustível renovável, por exemplo, elétricos. Hoje, nós já temos projetos de elétrico dentro da Yammer. Não aqui, mas no Japão, né? Então, isso está sendo trabalhado, está sendo estudado. Nós temos três centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados pela Ásia, né? Um, ficam dois no Japão e, se eu não me engano, um em Mianmar, né? Então, isso tudo está sendo trabalhado para que possa trazer, né? Novas soluções para os clientes. E, claro, o diesel, a gente sabe que a vida do diesel, ela não vai ser eterna, né? Então, uma hora ou outra, nós não vamos estar aqui, nossos filhos talvez não, mas quem sabe nossos netos, né? Mas isso é uma preocupação da Yammer, sim, com o futuro. E a sociedade hoje exige, né? E a gente fala muito em sustentabilidade. O lema de vocês é futuro sustentável. Então, essa integração entre máquinas e outros segmentos da agricultura faz parte também do planejamento de vocês? Sim, claro. Claro. Uma coisa importante hoje que nós... Eu acho que a cultura aqui ainda do Brasil, ela não chegou a isso porque a gente, às vezes, tem um pequeno produtor. O que se viu muito antigamente, até agora ainda se vê, é adequar o trator à produção, adequar a máquina à produção. E isso tem que ser mudado, né? A gente vê, por exemplo, eu tive já três vezes no Japão, tive a oportunidade de visitar alguns clientes. A cultura se adequar ao trator. Por que eu estou falando isso? Ele consegue tirar mais proveito disso, né? Ele consegue, por exemplo, hoje, aqui no Brasil, nós temos um equipamento chamado PH1, que é uma plantadeira de hortaliça. É uma máquina que ela planta, no mínimo, duas mil mudas de alface, duas mil mudas de couve, duas mil mudas de rúcula por hora. E como que é feito o plantio hoje aqui no Brasil? O cara tem que agachar para plantar. Então, é um setor pouco mecanizado. Então, isso tem que ser revisto. A IAMAR, o que a gente quer trazer para o futuro é justamente isso. Facilitar a vida do homem do campo. Facilitar com que ele consiga produzir mais, com o equipamento adequado, com o manejo adequado. Isso está muito claro para nós lá dentro. Inclusive, isso é uma estratégia para os próximos 10 anos. É o nosso dever de casa, quanto à alta direção, que nos propôs esse desafio. É adequar os produtos, trazer produtos adequados para cada cliente, para que eles possam melhorar a qualidade da produção e aumentar a produção. Porque você sabe que o Japão é um país de dimensões continentais reduzidíssimas. Qual que é a saída deles? É aumentar a produção por área. Ou aumento de produção por área. Eles não têm muita saída. E como você faz isso? Com tecnologia. Com máquina, com equipamento, com equipamento correto, com a máquina certa. Então, isso que é importante. Essa tecnologia. Nós trouxemos um equipamento agora, foi lançado no final do ano passado, foi lançado no Agri-Show do ano passado. Uma colheitadeira. Uma colheitadeira classe 2, exatamente. Ela colhe, por exemplo, no meio de uma plantação de café. Você imagina, o produtor rural que vai plantar o café, vai começar um novo plantio. Ele demora 3 anos para começar a colher o café. Enquanto isso, planta uma soja, um milho. Milho. E ele ali, como que ele fazia? Ele não plantava porque ele não tinha como colher. Hoje ele tem um equipamento, por exemplo, que colhe. E ela está sendo um sucesso de vendas. Principalmente ali no sul de Minas. Café de Cerrado, por exemplo. Então, estão trabalhando esse tipo de tecnologia que você precisa trazer para o produtor. Legal. Então, quer dizer que no portfólio de máquinas agrícolas da Yammer, além de tratores, hoje vocês oferecem a colheitadeira. Estamos lançando, lançamos uma colheitadeira, a YH-880. Ela tem 2,30 metros de boca. Então, quer dizer, ela cabe numa rua de café novo ali tranquilamente. E um preço muito atrativo. Um preço que o produtor rural hoje vai pagar uma fortuna numa máquina, numa colheitadeira. Ele consegue ter acesso à nossa máquina, inclusive através de linhas de financiamento, de BNDES, aquela coisa toda. E ela é fabricada no Brasil? Não, ela é fabricada na China. Ela é trazida da Yammer da China. Nós temos uma fábrica na China também. A questão de custos, por isso, mas com a qualidade de Yammer, você olha para uma máquina, você olha o equipamento japonês, ele não tem o que dizer. É um equipamento feito por japonês na China. Então, ela é produzida na China. E foi exatamente o que viabilizou trazer para o Brasil. Porque esse equipamento fabricado no Japão, ele é muito mais caro. E foi fabricado na China, ele se torna mais em conta. Da mesma forma que se torna mais em conta trazer componentes, tratores da Índia. A gente fala em Índia, o mercado brasileiro é de 55 mil máquinas, talvez feche esse ano aqui. Vamos ver o quanto vai fechar. Mas o mercado indiano trabalha com 900 mil máquinas, Ana. Então, eles têm um know-how de produção de máquinas absurdo. Quase um milhão de máquinas. Quase um milhão de máquinas. Eu estive na Índia recentemente, eu queria ver onde eles colocam o dono trator. E cada quintalzinho tem uma máquina. Cada quintal tem uma máquina. E a renovação é muito rápida também. É isso aí. São terrenos, são áreas de um hectare, dois hectares, três hectares. Nós estivemos com o pessoal do Japão agora, há duas semanas atrás, na Yammer. Ele visitou uma fazenda de 130 hectares, que para nós é pouco. Para eles é uma latifonte. Eles nunca tinham visto esse negócio aqui. Então, pequenas propriedades, pequenos lugares, cultura adensada. É a especialidade da Yammer. Se levar ele para o Mato Grosso, ele vai achar que... Ele vai ficar louco. Que legal. E, bom, a Yammer, então, trazendo essas possibilidades de máquinas do futuro. A gente quer que realmente isso chegue logo. Principalmente, como você comentou, na área de HF, onde nós temos muitas dificuldades. A mão de obra, claro, cada vez mais escassa, porque os trabalhadores estão se especializando, caminhando para outras atividades. E a gente sabe que a agricultura é uma mão de obra muito... A gente pode chamar até de sofrida, né? Porque, como você falou, plantar uma muda de hortaliça, uma a uma ali... Agachado o dia todo. É complicado. Uma colheita também de hortaliça é muito complicado. Então, a gente quer realmente que as máquinas japonesas façam parte aqui do nosso portfólio. Bom, a perspectiva para vocês, então, é extremamente positiva. Já que vocês alcançaram esse número de 4 mil máquinas, vamos dizer que daqui para frente, então, a perspectiva é sempre muito alviçareira para vocês, né? É, eu costumo dizer, eu ouvi isso de um... Eu não me recordo agora, mas eu sou muito otimista, né? Eu sou otimista. Por natureza. Por natureza. E ser otimista dá trabalho, né? Porque o seu pensamento, você senta ali do lado e fala, espera que vai dar errado. O otimista, ele corre atrás para que faça as coisas acontecerem. Então, eu sou um otimista. Eu e a equipe e a Yamar acreditamos nesse projeto desde o começo. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que nós tínhamos planejado, né? Então, nós temos as melhores perspectivas. Para esse ano, fazendo um balanço da Yamar foi muito bom, né? Nós atingimos o nosso objetivo, fizemos a nossa lição de casa, tivemos a colaboração da rede de concessionários, que acreditou no projeto, acredita no negócio. E para o ano que vem, da mesma forma, independente de governo, independente de qualquer coisa, o agronegócio brasileiro é muito pujante. E eu acho que ele é, por si só, muito forte no Brasil, né? É um segmento que não pode ser desprezado por ninguém ou por qualquer coisa que venha acontecer. E nós vamos alimentar o mundo, né? E tudo a gente, todo mundo precisa comer, né? Então, o pequeno e o médio agricultor é o que produz comida, é o que produz... Então, isso eu acredito que vai ter que cada vez mais mecanizar, cada vez mais se profissionalizar, cada vez mais estar próximo, né? A melhor extração daquela determinada área. Então, eu sou um otimista, eu acho que nós vamos... Nós temos bons anos ainda, não só para a Yammer, né? Eu digo assim, com o mercado como um todo. É, a gente vem acompanhando o mercado de máquinas agrícolas e talvez tenha sido o maior ciclo de vendas positivas dos últimos anos, das últimas décadas, né? Os últimos cinco anos, números positivos para todo o mercado. A pandemia trouxe um reflexo também positivo para as indústrias, porque os agricultores, eles investiram mais ainda em tecnologia. Acredito que tenha sido assim também para os cafeicultores e para os clientes da Yammer. A gente vê que o mercado ainda tem uma chance ainda de ser bastante positivo ainda para os próximos anos, né? Tendo em vista o preço das commodities, né? O cafeicultor, eu acho que ele, claro que ele tem as contas deles para pagar, mas acho que nunca ganharam tanto dinheiro na história da cafeicultura. Eu fico muito feliz quando o preço da commodity está, né? Às vezes eu vou no supermercado com a esposa, né? A minha esposa, não, meu Deus, o preço do arroz. Olha que maravilha que o arroz está caro. É até um contrassenso, né? Mas isso é bom. A gente que trabalha no agronegócio, a gente sabe quão sofrido é. E os custos por trás de tudo isso, né? Para se produzir um arroz, para se produzir um feijão de qualidade. E a nossa tecnologia agrícola, ela é... Ela precisa melhorar cada vez mais. Então, eles buscam mais tecnologia, né? Então, nunca se ganhou tanto dinheiro, mas eu acho que merecido, né? É merecido o valor de commodities alto, o valor de... Espero que isso continue. E eu vejo assim, nós vamos ter que produzir comida para o mundo. Eu acho que isso vai ser... É, a gente espera que os preços das commodities, claro, continuem altos, mas também o valor da produção também tem que... Acho que isso está relacionado ao valor da produção. Tudo ficou muito mais caro, né? A gente quer que o consumidor tenha alimento barato na prateleira. E para isso, você precisa aumentar a produtividade. Então, eu acho que tudo isso vai entrar num equilíbrio logo mais quando os agricultores investirem mais em tecnologia e apostarem, né? Na sustentabilidade da sua atividade e trabalhar para a produção vertical. Eu acho que a gente vai ter aí um resultado muito legal, né? Exatamente. E só voltando à tua pergunta sobre a pandemia, né? O resultado da pandemia. Nós nunca paramos, né? Nós ganhamos até... Eu dizia o seguinte, né? Durante a pandemia, aquela questão de home office, o pessoal parado. E eu disse... Tende um momento ali. Logo no começo... No começo foi aquela coisa e tal. E até a minha equipe chegou para mim e falou, e agora? É. Todos perguntaram. Todos fizemos essa pergunta. E agora? Não há quem não fez. E eu, como um bom otimista, eu disse, vamos trabalhar, né? Vamos correr atrás, vamos fazer. Tanto é que a Yama foi a primeira fabricante de tratorias a fazer um feirão virtual, né? Tivemos um retorno... Você imagina, numa pandemia que não se sabe o futuro, um futuro incerto, você está ali na internet olhando e tal, você faz um contato com uma fabricante e alguém te liga para falar com você. Isso era importante. Porque no café, por exemplo, quando surgiu a pandemia, o café estava em pleno florescimento. E tinha uma colheita pela frente para ser feita. Como é que ia ser? Exatamente. Então, foi... Eu não acredito em sorte. Eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Eu acho que foi trabalho, né? A Yama surgiu de... Soube aproveitar esses momentos de oportunidade. Tivemos a oportunidade de mostrar os nossos tratores, né? Vender tratores. Na falta de tratores também, quando teve. Mas isso foi positivo, porque os clientes puderam conhecer. E é isso que a gente queria, que eles conhecessem o nosso produto, né? Foi logo que a gente estava entrando e foi aí que acho que foi o nosso divisor de águas, né? Então, nesse momento, a gente percebeu que a coisa ia... O mercado acabou ficando propício para quem estava investindo em tecnologia e a empresa que estivesse com os seus produtos e o seu portfólio na prateleira puderam ganhar espaço, ganhar mercado. Exatamente. E aquilo que você disse, o mercado... O mercado agrícola é muito cíclico, né? Eu estou no mercado agrícola desde 2001, né? Que eu estou trabalhando com esse mercado e ele é muito cíclico, né? É uma senoide. Você olha os gráficos aí, a gente mostra isso para um japonês, por exemplo, e não entende, né? Como vocês sobrevivem a isso, né? E nunca a gente viveu esse período tão longo como a gente está vivendo nesse momento, né? E eu acho que isso é importante tanto para o agricultor, para a economia, para a geração de renda, para a geração de... O PIB brasileiro, né? Hoje, 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, isso é bastante importante. Eu acho que a tendência é piorar não vai, se manter ou crescer. Essa notícia positiva, né? De que as perspectivas são sempre otimistas, né? Aqui com o Fernando Figueiredo, que é gerente comercial do segmento agrícola da Yamar, Yamar Solis, né? Yamar América do Sul, uma empresa genuinamente japonesa, centenária, que está no Brasil aqui desde a década de 50, mais especificamente desde 2018, trazendo novamente a marca Yamar para os seus produtos, oferecendo a tecnologia oriental, né? Para as máquinas agrícolas, máquinas de pequeno porte, para atender as áreas adensadas, principalmente a cafeicultura e as áreas de HF. Eu, particularmente, tenho contato com a Yamar já há muito tempo. Fico feliz da sua participação aqui no podcast, viu, Fernando? E queria agradecer também a área de comunicação, essa série de imprensa, que fez que esse podcast acontecesse. A gente fica mais feliz ainda de ser uma entrevista presencial. A gente sempre vem em feira, mas esse momento aqui é importante para a gente trazer algumas novidades que a Yamar ofereceu para o mercado. E a gente sabe que a Yamar não é só máquina agrícola. A Yamar trabalha em vários segmentos. Tem também o seu mercado de construção civil com as mini-escavadeiras. Exatamente. Foi um conceito também que foi vendido, que foi trazido, na verdade, e vendido ao nosso cliente, né? Porque você colocar uma grande máquina dentro da tua casa para abrir uma piscina, né? Ou meia dúzia de trabalhadores para cavocar. Coloca uma maquininha pequena, seis horas ali, ele abre um buraco de piscina, está tudo certo. E isso é a característica da cultura japonesa, né? Exatamente. Ocupar os pequenos espaços com tecnologia. Exatamente. Trazer para... Soluções. Soluções, exatamente. Coisa que não existia aqui é conceito, né? Uma máquina que chegou como conceito. Hoje nós temos até 10 toneladas, se eu não me engano, 55% de market share, né? Em máquinas de escavadeira. Mas, Fred, eu queria agradecer a participação, né? E desejar aí sucesso na nova empreitada, né? Estamos juntos, com certeza, nós vamos nos encontrar muitas vezes pelos caminhos aí que... Sempre comuns, né? Que o agro nos oferece. Que o agro nos oferece, exatamente. Eu queria agradecer também a rede de concessionários da Iama, né? Hoje, nossos 57 concessionários aí, estamos passando para 62 até março. O trabalho, o empenho que eles têm, a dedicação que eles têm com a marca também, né? A nossa equipe, principalmente a equipe que trabalha comigo ali na área comercial, a todo o pessoal, todos os colaboradores da Iama, né? Quando eu cheguei em 2018, tinha 90 pessoas trabalhando, hoje tem 280. Então, é uma roda que não pode parar de rodar nunca, né? Então, a responsabilidade aumenta, né? Mas a gente fica muito feliz aí e fica muito contente de estar nesse mercado agro, acreditar nesse mercado aí que eu acho que é... Mercado pujante, né? Exatamente. E eu queria deixar um convite já, agora em 2023, às grandes feiras de máquinas e insumos agrícolas presentes em diversas cidades de todas as regiões agrícolas do país. E a gente, agora em fevereiro, já tem a Femagre, já tem a Copavel, depois nós temos a Expo Direto Cotrijal, lá em Namitoc, e daí segue. E você que quer conhecer as máquinas da Iamar, não deixe de participar dessas grandes feiras, consulte o site da empresa ou nos acompanhe aqui pelo Notícias Agrícolas, que a gente vai trazer sempre informação de qualidade. Mais uma vez, obrigado, viu, Fernando, pela presença da Iamar aqui. Eu que agradeço. Muito bem. Um abraço, obrigado. E para você que está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.